Fala Alfredão, fala Jéssica! Mais uma aula maravilhosa pra gente continuar nesse processo de desenvolvimento. À medida que a gente vai evoluindo, a complexidade dos sistemas também vai evoluindo, beleza? Hoje vamos trabalhar sistema digestório humano. Vamos rodar? Roda essa vinheta! É isso, galera! Vamos trabalhar firme hoje. Lembre-se que o sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos que promovem a digestão. Mas o que é a digestão? Digestão nada mais é do que a quebra e a consequente absorção dos nutrientes. Então faça aí, vai. Digestão é a... Faça, é pra você fazer mesmo em casa, não tem problema. Vamos trabalhar firme. O que eu faço é o que você faz aí, vá. Digestão é a quebra e a consequente absorção dos nutrientes. Eu tenho as macromoléculas e vou quebrar ela em micro pra facilitar a absorção. Beleza? Até porque, imagina, você engoliu um pão inteiro. Já é horrível, né? Mas tem gente que faz isso. Tobra ele todinho e bota assim, ó. Algumas pessoas já fizeram isso ao longo da vida. Na adolescência, quando as pessoas não têm cabeça normalmente, né? E aí fizeram isso uma vez, né? Eu na sala, na casa de uma amiga, a gente estudando. A galera lá estudando. A mãe dela trouxe 36 pães e 16 ovos, ó. Menino, eu pegava o pão assim, tá? Animal, irracional. Mas imagina, se você não mastigasse, horrível, mas aí se você não mastigasse e absorver o pão inteiro, daqui a pouco, ó, o pão que eu comi hoje, ó, não vai. Mas você faz o que? Quebra ela pra facilitar a absorção. E essa quebra pode ser física ou química. Física é por ação mecânica muscular e química por ação enzimática. A digestão, ela começa na boca. Na boca, a gente vai ter um pH específico para o funcionamento das enzimas em aproximadamente 7. Quer dizer que ele é neutro, beleza? O processo físico que ocorre na boca é mastigação e deglutição. A mastigação auxiliada pelos dentes e a língua, né? A mastigação, ó, quebra física pelo dente, tá? E a língua que joga o alimento pra baixo do dente, pra ser macerado. Além de misturar também com a saliva. Lembre-se, nós não produzimos uma enzima chamada de celulase. Então, se você se alimenta exclusivamente de vegetais ou de produtos de origem vegetal, mastigue muito bem, que é a única forma que a gente tem de obter recursos vegetais é quebrando fisicamente a parede celular. Beleza isso? Tranquilo? Então, o químico que ocorre na boca é a amilase salivar, liberada pelas suas glândulas salivares, ó, parótida, submandibular e sublinguar. Beleza? Essas glândulas liberam essa saliva. Quimicamente, ela contém uma enzima chamada de amilase salivar, também conhecida como, diga, ptialina. Diga assim, ó, ptialina. Não vai dizer, tive um piti, um piti, piti nada, é piti. Ptialina, viu? Agora, olha lá, qual é a função da ptialina? Ela quebra quem? O amido. E ela forma o quê? Ó, separem glicose. Se não conseguir separar tudo, maltose. Beleza? Então, eu já sei que eu começo a quebra de amido na boca. Perfeito? Ocorreu a deglutição. O alimento vai para o esôfago. O esôfago é um tubo onde vai ocorrer o quê? O que a gente chama de movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos são contrações involuntárias do esôfago que conduzem esse alimento até o estômago. Isso é involuntário. Ou você coordena, você engole. Não, né? Você não vai coordenar isso. Então, ele vai direto lá para o seu estômago. Biu, biu? Mas pode acontecer de ele voltar. Pode, o que a gente chama de peristaltismo reverso. Que é quando você chama Raul, e aí ele volta contraindo, né? Chega no estômago. Lá no estômago, o pH do estômago é de aproximadamente 2, 2,4. O que importa é que você tem que saber que ele é ácido. Muito ácido. Já viu aquela questãozinha de regra dos 3 segundos? Ah, a balinha, o confeito caiu no chão. Você olhou, ninguém viu, você pode pegar. Isso só se em 3 segundos. E se, somente se, ninguém olhar. Porque se alguém viu você pegando e colocar, as bactérias estão assim, ó. Vai, ninguém olha não. Olha, 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 vai. Agora, aí as bactérias, nada a ver, né? Por que em 3 segundos? Porque seu estômago é muito ácido. Devido à presença de um carinha aqui, ó, importantíssimo, chamado de HCL, o ácido clorídrico. Esse cara aqui vai matar a maior parte dos micro-organismos que passarem pelo seu estômago. Beleza? E com um tempo pequeno, não dá tempo de contaminar com grande quantidade. Agora, pega o seguinte, pega a bala, a balinha, e mergulha ela por 2 segundos. Não precisa nem chegar a 3. Por 2 segundos num balde de bosta. Vai pegar lá e vai, ó, comer. Não, lógico que não, porque a quantidade é muito maior agora. Beleza? O pepsinogênio, ele estava aqui, ó, inativo. E devido a estímulos como, por exemplo, visual, você olhou a comida, você sentiu o cheiro e está mastigando, isso estimula a liberação do suco gástrico, que vai ativar o pepsinogênio em pepsina. Beleza? E aí a pepsina vai digerir proteínas formando o quê? Pepitideus e aminoácidos. Beleza? Isso, então eu começo a digerir as proteínas. A quantidade de aminoácidos começa a aumentar a partir de agora. Por que eu estou falando isso? Porque já foi uma questão do vestibular e no final eu vou comentar essa questão. Que ele falava, mostrava três gráficos e ele queria saber a quantidade de aminoácidos em cada compartimento citado. No estômago é o que vai ter menos. Por quê? Porque eu comecei a quebrar a proteína separando em aminoácidos agora. Beleza? Tranquilo? Esse alimento, quando está aqui, ele é chamado de quimô. E aí ele vai sair do estômago para ir para o seu intestino delgado. Só que para para pensar comigo. O estômago é ácido. O intestino, ele tem um pH de aproximadamente 8. É básico. Quando esse cara sai daqui e chega aqui, o intestino se irrita. E essa irritação é importantíssima, porque esse é um estímulo para o intestino delgado, precisamente o do odeno, começar a liberar os sucos enzimáticos. Beleza? Só que a gente vai dividir o intestino delgado em três regiões. Do odeno, jejum no hílio. O do odeno faz uma coisa só e o jejum no hílio também. O jejum no hílio só absorve. Enquanto que o do odeno faz o quê? Só isso aqui. Diga aí, vá, quebra tudo. Se você falar quebra tudo, não tem animação. Pensa comigo. Imagina Léo Santana. Aí, Léo Santana. Está lá no trio elétrico. Está arrebentando, dançando no show dele. Ele chega assim, vai, quebra tudo. Com animação. Não tem como. Como é que ele faz? Quebra tudo. Eita, Léo. É ou não é? Aí, Jéssica, fica firme. Aí. Então, quebra tudo. Então, você tem que dizer assim, vá, um, dois, três e quebra tudo. Foi ou não? Quebra tudo o quê? Tudo que não foi digerido até agora. Inclusive a proteína que não conseguiu ser digerida no estômago e o amido que não foi na boca. Porque tu engoliu rápido. Não deu nem tempo de mastigar direito. Tu engoliu. Vai ser digerida onde? No teu intestino. Beleza? Como é que funciona lá no seu intestino? Ocorre a liberação dos sucos enzimáticos. O suco entérico, suco entérico, é produzido pelo próprio intestino. E o suco pancreato, que é produzido por quem? Muito bem, pelo pâncreas. Beleza? Lembre-se que o pâncreas é uma glândula mista. Por que mista? Porque ela possui uma secreção. Ela consegue ligar tanto para fora do vaso, quanto para dentro do vaso. Beleza? Ela possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. Beleza? O suco entérico, ele contém as enzimas, ó. Maltase, sacarase, peptidase e lactase. A maltase vai quebrar o quê? Amaltose, sacarase ou sucrase, sacarose. Peptidase, os peptídeos. Lactase e lactose. Beleza? Só que essas enzimas aqui, galera, elas são classificadas como enzimas quantitativas. O que são enzimas quantitativas? São enzimas que são produzidas mediante ao estímulo pelo contato com o substrato. O que quer dizer isso? Quanto mais maltase eu me alimentar, mais maltose eu comer, mais maltase eu produzo. Quanto mais sacarase, mais sacarose, mais sacarase. Quanto mais peptídeo, mais peptidase. Quanto mais lactose, mais lactase. Ah, Bibi, então calma aí. Vamos entender uma parada agora. Qual foi o período da sua vida que você mais tomou leite? Muito bem, bebezinho. Estava bebendo leite lá. Então, tinha muito contato com a lactose, muita produção de lactase. À medida que ocorre a introdução alimentar, a quantidade de lactose ingerida diminui, lactase também vai diminuir. Só que aí, preste atenção. O normal é a gente parar de tomar leite. É ou não é? Não, Bibi. Só em pensar de parar de tomar leite. Não faça isso, não. O correto era isso. Qual outro mamífero que você conhece que toma leite depois de velho? Não tem. Você já viu o touro chegar para a vaca e, me dá o peito aí. Não tem, não tem. Deu para entender a parada? Agora, a gente toma leite de vaca. Pô, porque é gostosinho. É, é gostoso. Os produtos derivados de leite, é bom para caramba. Pudim de leite. Meu pai, quer me conquistar pela barriga? Pudim de leite. Pelo amor de Deus, eu vou te amar para o resto da minha vida. Bota assim, manda pudim. Eu dou o endereço, você manda para mim. Manda para mim. Olha aqui. Pudim de leite é bom para caramba. Mas tem pessoas que, normalmente, que é o normal, param de produzir a lactase. E no que ela para de produzir lactase, não consegue digerir lactose. Beleza? É o que a gente chama de intolerante ao leite. Beleza? Cuidado para não confundir com alérgico ao leite. Porque alergia é uma reação alérgica, uma reação imunológica a uma proteína, alguma substância lá no leite. Só que para para pensar. Por que pode acontecer isso? Para para pensar comigo. O leite da cachorra é para quem? Para cachorro. Para os filhotinhos. O leite da gata? O gato. E o leite da vaca? Para mim. Não, é para o bezerro. É para o bezerro. Então, as proteínas que tem lá, é para o bezerro. Algumas pessoas não toleram aquilo ali. Beleza? E aí, reagem alergicamente. Beleza? Isso? Show. Agora, tem pessoas que continuam produzindo lactase. E aí, beleza. Vive normalmente também, sem problema nenhum. E o pancreático? O pancreático vai produzir o quê? Quimotripicina e tripicina. Que vão ser responsáveis por digerir proteína. Amilase, o amido que não foi digerido na boca. Lipase, o lipídio que a gente vai falar. E a nuclease, os nucleotídeos. Beleza? Tranquilo isso? Bilbil, eu vou esquecer. É muito nome. É, é muito nome. Só que eu vou te ensinar aqui. Quando você quer chamar alguém e não sabe o nome dela. Como é que você chama? Alfredo? Jéssica? Não. Você chama de quê? Ei! Não é assim? Ei! Então, está tudo na balada. E na balada é sensação. Foi ou não? Está lá na balada. Aí, tu viu o gatinho, a gatinha. Só que tu está estudando. Passou o ano inteiro estudando. Não pega ninguém. Se esqueceu como é que faz para... Eu vou te ensinar. Está lá na balada. Tu viu a pessoa interessante ali. Você olha para ela e... Ei! Só que no meio da multidão. Tu fala... Ei! O que é que acontece? Todo mundo olha. Você tem que fazer o quê? Ei! Você esqueceu... Foi ou não? Então, faça aí. Vai. Ei! Aí, você vai dizer. Se for menino, você fala menino. Se for menina, você fala menina. Aí, você fala aqui. Olha aqui. Ei! Menino sabido pega ligeiro. Só que se você falar só isso... Você tem que mostrar o que ele está perdendo ou ela está perdendo. Tem que olhar assim. Ei! Menino sabido? Pega ligeiro. Ei! Está aí. Vai embora. Foi? Vai para o braço. Foi ou não? E aqui, viu, viu? Eu vou esquecer também. Aqui, você vai dizer assim. Você vai ler apenas as letrinhas em vermelho. Diga assim. Diga, piquital nu. Assim, piquital nu. Piquital nu. Ó. Piquital nu. Beleza? Piquital nu. Show? Aí, você lembra das enzimas. Só que existem algumas estruturas que são anexas. Assim como as glândulas salivares. O fígado é importantíssimo. Por quê, Bilbil? Bilbil, por que o fígado vai produzir a bile? Cuidado! Ele produz a bile. E a bile vai ser armazenada aonde? Na vesícula biliar. Ah, Bilbil, então calma aí. Eu achava que era a vesícula que produzia. Não. Quem produz é o fígado. A bile é armazenada na vesícula biliar. Fechado? E qual é a função da bile? A bile, ela vai ser liberada aqui, ó. Para auxiliar na digestão de quem? De lipídios. Como é que funciona? Ela é responsável por emulsificar o lipídio. Ela funciona como se fosse um detergente. Pega esse lipídio. A bilezinha aqui, ó. Emulsificar quer dizer o quê? Separar em partes menores. O que vai facilitar a ação de quem? Da lipase. Então, ó. A lipase é que vai digerir lipídio. Cuidado com isso, viu? Então, ó. Aqui a gente vai ter, ó. Lipase. E aí vai digerir o lipídio. Facilitando a absorção. Ah, Bibi. Então, calma aí. Se ela funciona como detergente, ela melhora a eficiência. Ou ela aumenta a eficiência da ação da lipase. Perfeito. É feito você. Sua mãe chega. Vai lavar os pratos. Aí você pega aquela panela cheia de gordura. Tu bota assim, olha assim, na água só não sai. Tu não quer botar a mão ali que tu acabou de fazer a unha. O que é que tu faz? Enche a panela de detergente, bota a água e aí. Uma hora vai sair. Não é assim? Não é desse jeito? Então, ajuda a saída ou a digestão dos lipídios aqui. Beleza? Já o teu intestino grosso, ele é subdividido em algumas regiões. Primeiro aqui, ó. O apêndice. O apêndice, ele é classificado como órgão vestigial. Por quê? Disse que ele era maior quando a gente era lá atrás, lá durante o desenvolvimento, lá atrás da história. A gente era nômade. O homem se alimentava, desculpa, a gente era sedentário. Nômade, eita, olha os termos aí. Nômade. A gente se alimentava basicamente de vegetais. Saía, comia aqui, acabou, vai para outro lugar e assim vai. Até que um caba olhou assim e falou, rapaz, que trabalho arretado a gente está indo para todo lugar. Vamos ficar aqui, preguiça arretada de eu sair. Não é assim? Tornou-se sedentário. Está se identificando, né? Levanta dessa cadeira depois da aula e vamos trabalhar. Aí, o que é que acontece? Tornou-se sedentário, domesticou os animais e começou a se alimentar mais de carne do que de vegetal. Na época, se alimentava de vegetais, o apêndice era grande. Por quê? Ali existiam bactérias produtoras de celulose. Hoje, não mais. Por isso que a gente diminuiu a eficiência na digestão da celulose. Show! A próxima aula nossa de digestão, a gente vai falar dos ruminantes, por exemplo. Beleza? E aí, o nosso apêndice foi atrofiando, foi perdendo essa utilidade. Show de bola! Então, por isso que ele é considerado um órgão vestigial. Beleza? Acima dele. Ah, e qual é a função dele hoje? Tem função? Tem. Tem função, sim. Até os dois anos, mais ou menos, as bactérias aqui presentes, estimulam o desenvolvimento do sistema imunológico da criança. Perfeito? Então, cuidado com essa informação. Mas depois disso, aí tu pode arrancar, né? E aí só serve para apendicite. Para ter apendicite. Beleza? Aí tem o cólon ascendente, que é esse carinha aqui. Cólon transverso, onde a gente tem uma intensa absorção de água. Beleza? Cólon descendente. Cólon sigmoide, que é onde a gente vai armazenar boa parte das fezes, até que tu vai aplicando, que tu vai enchendo aqui daqui a pouco, dá aquela vontadezinha. Ela desce aqui, para o reto e do reto para o ânus. Beleza? É isso? Tranquilo? Show de bola? Galera, uma dica importantíssima para a gente aqui. Embora a gente tenha visto apenas agora o sistema digestório humano, é importantíssimo que você lembre o seguinte, as variações do pH. Você deve lembrar da aula de proteínas, de enzimas, que a gente falou que cada enzima tem um pH ótimo para o seu funcionamento. Então, quando a gente fala na boca o pH 7, a amilase funciona bem. E cuidado, aqui a amilase salivar, aqui a amilase pancreática. Esse carinha aqui funciona bem aqui. Só que quando essa enzima sai da boca e vem para o estômago, olha a variação do pH. Esse cara não funciona mais aqui. desnatura. Mas isso é bom para essa enzima. Só que quando ele sai do estômago, vai para o intestino, olha o pH 8, varia muito. Então, qual é a importância? E aí ela não funciona, funcionando apenas a do intestino. Qual é a importância disso? A importância disso é garantir uma eficiência na atividade da enzima no seu local específico. Então, algumas questões vão trabalhar relacionando a isso. Lembre-se que a temperatura ideal para o funcionamento é 36,5, 37. Beleza. E o pH interfere também. Então, cuidado com isso. É muito comum questões relacionadas a isso. Lembre-se. Poxa, 7, 2 e 8 são pH específicos para essa atividade. E como eu falei, uma questão caiu falando o seguinte. Qual a quantidade de aminoácidos em cada compartimento? No estômago, eu estou começando a produzir. Então, eu tenho uma pequena quantidade. Chega no duodeno, eu quebro mais. Eu aumento essa quantidade. E, teoricamente, no jejum no hílio, eu tenho uma maior quantidade. Porque já quebrei praticamente tudo no duodeno. Chega só aminoácidos lá no jejum no hílio. Beleza? Tranquilo? Galera, mais uma aula completada por maestria. E eu tenho certeza que você desenvolveu bastante. Agora é cair dentro dos exercícios. Desenvolver ao máximo a sua biologia. E só alegria. Por hoje é um K, é um B, é um Osse. Acabou-se. Olha o print aí. Vai!